A gente inventa qualquer coisa Pra não chorar, a gente inventa de morar até na lua E quer partir de mala e cuia A gente vive em edifício de elevador Quer morar no céu ou no arcoador E ri à toa, pra não chorar E ri à toa, pra não chorar A gente sonha, bebe e chora Pra esquecer as gacartas e retratos Pra não sofrer, a gente sai pra viajar Pra caminhar, quer trabalhar Pra não lembrar, a gente não quer encarar O bicho que tá roendo Dentro de nós, a gente não quer encarar O bicho que tá roendo Dentro de nós, a gente inventa qualquer coisa Pra ser feliz, se apaixona por um ator Ou por uma atriz, a gente inventa qualquer coisa Pra ser feliz, se apaixona por um ator Ou por uma atriz E ri à toa, pra não chorar E ri à toa, pra não chorar A gente inventa de morar até na lua E quer partir de mala e cuia A gente vive em edifício de elevador Quer morar no céu, ou no arco a dor E ri à toa, pra não chorar E ri à toa, pra não chorar A gente não quer encarar O bicho que tá roendo Dentro de nós, a gente não quer encarar O bicho que tá roendo Dentro de nós, a gente inventa qualquer coisa Pra ser feliz, se apaixona por um ator Ou por uma atriz A gente inventa qualquer coisa Pra ser feliz, se apaixona por um ator Ou por uma atriz E ri à toa, pra não chorar E ri à toa, pra não chorar E ri à toa, pra não chorar E ri à toa Pra não chorar 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 Pra não chorar